Primeiro exemplo de postura inadequada na hora do apoio do violino e vai levar a você sentir tensão, quando você põe o violino e inclina a cabeça. Você pode pesquisar na internet, inclusive violinistas profissionais, que muitas vezes estão tocando longo tempo assim. Você pode ver em vídeos de orquestras, em vídeos de solistas, que às vezes vão ficar durante um bom tempo com a cabeça dessa forma ou dessa forma. Ah, professor Marcelo, mas o meu professor já me falou sobre isso, isso não é novidade. Mas às vezes você inclina somente um pouquinho, não muito, onde aparece, mas você inclina um pouquinho e mantém a cabeça inclinada só um pouquinho. Olha só, só um pouquinho. Faz diferença? Faz diferença. Se você mantém a cabeça inclinada e você fixa a cabeça nessa posição, não estou dizendo, pessoal, que se você está tocando, você pode fazer esse movimento e voltar, ok?